Eu quero aqui deixar a minha solidariedade, o meu apoio, o meu amor nesse momento pro povo de Capão Alto. Nós tivemos um feminicídio bárbaro, cruel, de uma moça que tinha tudo pela frente, uma mãe de 33 anos, que é a Ellen Larissa de Lima, que foi brutalmente assassinada com tiros pelo seu esposo, e ele foge, e quem encontra a mãe na garagem é o filho de 11 anos. Isso é muito forte. E a criança sai, corre pra delegacia, chama a polícia, e eles tentam ainda salvar essa moça de 33 anos, e não deu certo. Já teve relatos que me passaram que ele foi na delegacia, testemunhou e saiu pela porta da frente. O povo tá revoltado, revoltado com o acontecido, e daí fizeram um grupo e mandaram uma foto que ele tá lá em Caxias do Sul. Entrei em contato com o delegado-geral Ulisses, pra nos ajudar, pra que a investigação seja célere e coloque esse monstro na cadeia. Ele ceifou uma vida de uma menina e a foto dela tá de uma beca de formatura. Poxa vida, ela consegue realizar um sonho da liberdade profissional, de ter o seu dinheiro, e de repente um ser totalmente bárbaro, sádico, mata uma mulher e vai embora. Então ele precisa ser punido, ser preso, ainda mais trazendo um impacto psicológico pra um menino de 11 anos, que nunca mais vai esquecer que encontrou a mãe numa garagem e foi chamar a polícia. E a mãe, infelizmente, não está mais entre o povo, seus familiares, seu amigo. Então, minha solidariedade, teria um protesto agora dia 12, que é quinta-feira, o feriado, dia de Nossa Senhora, e por causa das chuvas foi postergado. E eu não vou poder estar nesse outro dia, mas aqui o meu apoio, contem comigo aqui em Florianópolis, pra cobrar dos órgãos competentes pra que esse monstro vá pra cadeia. Esse é o lugar dele. Florianópolis, pra cobrar dos órgãos competentes pra cobrar dos órgãos competentes pra cobrar